Acho que a gente deu um ótimo pontapé inicial na nossa jornada de economia circular, fizemos ótimas conexões, acho que o recado da colaboração também foi dado. Mas eu também fiquei bastante feliz de sentir que alguns passos que a gente já deu para iniciar essa jornada foram bastante sólidos e acredito que a gente pode colaborar para dar os próximos ainda de uma forma mais sólida e robusta. Acho que tudo o que a gente aprendeu com o PEC Studio nesses últimos anos, com a importância de pensar o desenho das embalagens, buscando sempre o desempenho, buscando a simplificação das estruturas quando possível e, obviamente, quando possível buscar que essas embalagens sejam monomateriais. A gente, na verdade, tem vários exemplos de aplicações e de desenhos de embalagens que trazem exatamente esse conceito e que a gente sempre disse que eram sustentáveis porque eram recicláveis, mas a gente sentiu a necessidade de, de fato, buscar e fomentar essa reciclagem e essa circularidade. E foi esse o passo que a gente deu hoje no evento, né? Quando a gente falou de trazer um PCR de alta qualidade, de alta performance, com boa consistência, a gente está falando de realmente incorporar um PCR nesse desenho de embalagens, que a gente possa desenvolver embalagens de melhor qualidade e mais sustentáveis também, agora incorporando um material reciclado que é, essencialmente, o que a cadeia está demandando e o que o consumidor está demandando lá na ponta. E acredito que se a gente consegue fechar esse ciclo, aportando tecnologia, todo esse conhecimento de aplicação e de desenho de embalagens junto com toda a cadeia, a gente vai, naturalmente, criar valor e agregar valor a esse material plástico pós-consumo. E aí acho que a gente combina uma necessidade e uma solução para trazer uma inovação para o mercado totalmente em linha com o que a gente conversou hoje de economia circular, de sustentabilidade e de colaboração entre as partes. Perfeito. Acho que o plástico não pertence ao meio ambiente, ele pertence a uma aplicação onde ele pode demonstrar todo o valor que a gente tem e é isso que a gente está buscando, mostrar todo o valor que o plástico pode agregar para a embalagem, para a sociedade, para a cadeia de valor. Então, fica o convite para a gente continuar colaborando, para a gente continuar junto nessa jornada. Essa solução não é única e não é individual e a gente conta com todos vocês, eu, Sabine e Dau, estamos super à disposição para a gente continuar desenvolvendo soluções juntos rumo à economia circular do plástico. Vamos caminhar juntos. Obrigado. 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 Obrigado.